Apartamento de 50 metros quadrados, cozinha planejada, área de serviço, armário Apartamento com dois dormitórios, sala, cozinha e um banheiro Sala, apartamento bem arejado Localizado aqui, próximo à faculdade, de frente ao supermercado Extra, no bairro Assunção Banheiro com armário embutido, espelho, box, blindex E o dormitório todo planejado, com armários de primeiríssima qualidade e excelente estado de conservação Quer saber mais sobre esse apartamento? 11-944-02-7322 Pacheco Imóveis, no ABC, conectando bons imóveis a você